E a Assembleia Legislativa de Sergipe apresenta amanhã o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável 2020-2030. A sessão especial remota vai ocorrer a partir das 3 horas da tarde com a transmissão aqui pela TV Alesi. O Plano de Desenvolvimento foi construído em parceria com a Fundação Dom Cabral e faz parte das comemorações do Bicentenário de Emancipação Política de Sergipe. Sobre o assunto eu converso agora com o Marcelo Barberino de Oliveira, que coordenou todo esse trabalho. Muito bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Alesi, primeira edição. Conta um pouquinho para quem está assistindo, né? O Plano vai ser lançado amanhã. Então, conta com mais detalhes o que ele representa e a importância dele. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os telespectadores. Primeiro, ele representa um grande presente, né? É uma grata oportunidade ter participado desse processo que foi gerado, foi criado, nasceu em uma conversa entre empreendedores com o presidente da Alesi e o deputado Luciano Bispo. E viu-se a necessidade de se aprofundar em alguns estudos, né? Conhecer um pouco melhor sobre os dados de Sergipe. E aí deu-se todo um processo de nós criarmos um TBR e aí desenvolver uma parceria com uma instituição que pudesse promover esse estudo. E nada melhor do que uma instituição que tem mais de 40 anos no mercado, foi reconhecida como a nona escola mais importante de negócios do mundo, que é a Fundação do Cabral. A Fundação do Cabral elaborou esse projeto, né? Desenvolveu todo um estudo aprofundado sobre toda a potencialidade do estado de Sergipe, todas as cadeias produtivas e o que nos espera daqui para frente. Visto que o plano foi contratado em 2019, antes pandemia, enfrentamos o período de 2020, que foi um período que, né, podia ser apagado da história, mas dentro de tudo isso houve uma necessidade de adequação. Pensando agora no pós-pandemia, né? Nós já temos visto aí alguns dados já sendo monitorados, graças ao bom Deus, a queda no número de internos por conta da Covid. estamos vendo aí a curva que já está descendo. Então, tudo isso já começa a demonstrar um novo ambiente. E esse estudo, esse projeto, esse plano, ele traz uma bússola, ele traz um farol para onde nós podemos ir e como chegar lá. Então, basicamente, esse estudo, ele conseguiu ouvir mais de 70 atores estratégicos do estado, instituições, tudo com um dado para dar um arcabouço para nós entendermos Sergipe, entendermos Brasil e dialogar com todas as instituições e, assim, fomentar a economia sergipana. Sim. Marcelo, com relação até ao que você comentou, os trabalhos, eles foram iniciados em 2019. Depois, chega o período de pandemia. Então, vocês tiveram que adaptar a questão do plano com relação à situação, o cenário da pandemia? Sim, porque nós tivemos, infelizmente, um cenário parecido com o cenário de guerra. Nós tivemos muitas baixas na questão econômica, muitas empresas fechando, modelos de negócios sendo mudados. Então, a cadeia produtiva sofrendo alterações. Então, tudo isso, tivemos que, praticamente, começar um novo plano a partir de junho de 2020. Foi um outro cenário, um outro momento. E aí, tudo teve que ser reinventado, teve que ser reestudado e planejado. Então, hoje, amanhã, no momento da apresentação, nós vamos ter condições de verificar um Sergipe com grande potencial, com um farol muito amplo daquilo que nós temos de capilaridade no Estado, para podermos estruturá-lo de forma a corresponder às novas necessidades. Nós temos aí um enfrentamento de um desemprego que agora está começando a trazer novas informações de melhoria. Então, tudo isso, nós precisamos de dados científicos para ancorar as estratégias de governo. Então, esse estudo, ele foi muito interessante, porque uma determinação do nosso presidente foi que nós tivéssemos como dialogar com todos os atores estratégicos, desde o Estado, quanto às instituições privadas, às instituições de classe. Então, cada um tem a sua visão, a sua necessidade, peculiaridade. E nós conseguimos convergir tudo isso em um documento, que vai ser apresentado amanhã e traz, assim, boas expectativas para o nosso Estado. E a LESI contribuindo, né, cada vez mais para o desenvolvimento do Estado. Então, realmente, como você falou, esse plano de desenvolvimento é um presente para o governo do Estado. É um presente único, porque não há, pelo menos, registro de nenhuma outra Assembleia Legislativa no Brasil de ter tido a coragem de desenvolver um projeto como esse, né, de uma larga escala e tão profunda. Então, realmente, Sergipe sai na frente, né, o menor Estado da Federação, saindo aí como um diferencial na Federação. Com relação ao plano, né, Marcelo, quais setores produtivos, eles precisam de um olhar mais atento, de acordo com o plano? O plano, ele foi amplo, né, mas ele acende o farol aí para o turismo, acende o farol para o agronegócio, indústria e comércio. Ele consegue mensurar aí de curto, médio e longo prazo, né, com atitudes de políticas estruturantes do governo, no fomento da iniciativa privada, com o apoio das instituições financeiras, um trabalho de coalizão mesmo, né. Esse documento, ele gera oportunidade de criar-se um grande pacto para o Sergipe, porque aí você vai conseguir congregar as forças para trazer Sergipe e elevá-la para o cenário nacional. Nós temos aí hoje um grande, talvez a menina dos olhos, nós temos o gás, né, que é um potencial aí, e de médio e curto prazo, investimento de retorno, nós teremos o turismo, né, óbvio, enfrentando algumas questões legais, algumas questões ambientais, mas nós conseguimos trazer um bom resultado para Sergipe, pelo menos é o que o documento nos apresenta. E eu gostaria muito de a reforçar para quem, para vocês estarem acompanhando isso amanhã, porque eu não vou dar nenhum spoiler aqui, né, das notícias boas que estão sendo tratadas amanhã, mas vale muito a pena nós apreciarmos essa apresentação. A gente poderia falar muita coisa com relação ao plano, mas como o Marcelo mesmo disse, a gente estaria dando spoiler e amanhã vocês vão assistir a partir, né, das três horas aqui da tarde, na TV Alesi, então a gente não pode comentar muito com relação ao estudo em si, mas como você mesmo comentou, né, Marcelo, o estado de Sergipe tem grandes potencialidades no turismo, no agronegócio, no setor de gás, enfim, e o estudo, ele vem mostrar isso, vem fazer essa análise e mostrar ao estado como trabalhar com relação a cada setor. Isso, o estudo, ele se tornou uma grande ferramenta, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que eu já começo a definir como pós-pandemia. Eu sei que o cenário ainda está, mas os números estão se mostrando isso, né, as vacinas estão chegando, está trazendo um equilíbrio, está trazendo uma segurança para nós, está trazendo uma oportunidade de vivermos, resgatarmos o normal, né, Então, já temos que pensar em retornando, como é que nós vamos fazer os investimentos, como atrair novos investimentos, em que cadeia produtiva nós devemos focar, né, então o documento, ele traz esse foco, essa bússola, e é um privilégio para nós termos esse documento para base lá, para dar um norte nas nossas ações e atividades a serem feitas pelo, tanto pelo governo, quanto pela instituição privada. E a, acho que o maior de tudo é porque a Casa Legislativa é uma casa que trata sobre isso, que fala, que é o dialogar com as diversas camadas, inclusive entre o setor público e privado. Então, ela tendo esse documento para dar base no discurso, para dar base nas indicações, isso permite sair do discurso do eu para o discurso do todo. A gente não pode dar muito spoiler, mas também o plano fala muito também sobre a questão da transformação digital, né, Marcelo? Porque nesse período de pandemia a gente viu que o meio digital foi muito importante, principalmente para as empresas, principalmente para todo mundo que estava nesse período de home office, muito tempo em casa, então a transformação digital foi importante, e vocês destacam isso também no plano. É impressionante, assim, a Fundação Dão Cabral, ela listou vários mestres e doutorados, né, na elaboração do plano. E eles foram quase praticamente unânimes quanto à implantação da transformação digital como uma das maiores ferramentas para que o Estado, ele seja alavancado. E como você bem disse, você foi muito assertiva nisso. A transformação digital, que é um, praticamente o estudo, ele coloca um capítulo só para isso, e em cada área que ele vai ser aplicado, do turismo, da arrecadação de tributos, e eu posso citar até um exemplo, o Sergipe, ele é um modelo nisso. Porque se nós pensarmos hoje, recentemente o Banco Mundial soltou um estudo e ele pesquisou na nação, em todos os estados, qual o estado que tinha menor tempo, menor burocracia para sair de uma empresa. E o Estado de Sergipe saiu quase campeão nisso, né? Então, ele já está partindo para a digitalização. Hoje, a junta comercial é praticamente digitalizada. Então, essa linguagem do digital, você trazer essa desburocratização do Estado no servir, promove para o empreendedor um ambiente favorável para crescimento. Então, como você bem disse, nós vamos ter boas notícias amanhã com relação a esse ambiente digital. Exatamente. Tem muita coisa boa, então você não pode perder. Marcelo, para a gente encerrar, faz o convite de novo para quem está assistindo a TV Alese para participar amanhã do lançamento. Então, eu quero convidar você que pensa Sergipe, que quer entender um pouco mais de onde nós vamos chegar, que amanhã você esteja nos acompanhando a partir das 15 horas ou pela TV Alese, pelo YouTube, tanto pelas redes sociais e ou pelo canal aberto. A partir das 15 horas, você vai ter essa oportunidade de entender o que é Sergipe através da apresentação do plano de desenvolvimento estadual. Exatamente. Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Alese 1ª edição. Tenha um bom dia de trabalho e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.